E foi dada a partida, nesta prova de 25 metros vão estar os atletas João Leal da Juventude de Tidigalense, o suporte em que comprou a Juventude de Tidigalense, peço desculpa, de facto esta corrida é referente à segunda divisão. E foi dada a partida. E o seu pai não se deram, não se deram. E o seu pai não se deram. Estou calado, não vai se bater. Eu sabia que ele seria. Ele estava a fazer o segundo jogo de racing de uma auto-bank. E o seu pai não se deram. E o seu pai não se deram. E o seu pai não se deram. O pai não, José Araújo. O final do vence, Márcio Teixeira. Mara-mo! A senhora do desterro, Gonçalo Borges. Grupo Esportivo Estreito, Pedro Oliveira. O grupo campista, São João da Madeira, Govaneira. E para terminar, a poeta promossiva da Associação Cultural Desportiva Jardim de Serra. Os atletas desta prova por 500 metros vão entrar agora para a última volta, últimos 400 metros. Os atletas desta prova por 500 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 metros.